Olá Youtube, esse vídeo aqui é só mais uma curiosidade do que muita informação, tá certo? Então assim, se você nunca ouviu falar de Terra Plana, tem na descrição uma playlist com todos os vídeos que eu fiz sobre isso Todas as perguntas podem surgir pra você, eu sei que é um assunto bastante bizarro, mas eu pessoalmente recomendo, tá certo? Então é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês porque Einstein disse que é impossível viajar no tempo Ok? Então é só uma curiosidade A grande maioria esmagadora dos terraplanistas, né, dos que acreditam na Terra Plana, acreditam numa Terra parada, que ela não se move Bom, não era o caso do Einstein, nem o meu, ok? Segundo Einstein, né, se você nunca ouviu falar da teoria da relatividade de Einstein, né, porque tem duas Ela é muito simples, tá? Ela envolve simplesmente que a Terra é um objeto se movendo no tempo e espaço Você pode considerar como um elevador, ok? E por que é impossível viajar no tempo e espaço nesse caso? Se nós estamos realmente viajando no tempo e espaço, como Einstein disse, acelerando através do tempo e espaço Imagina que a gente vai no andar 13 Se a gente voltasse no tempo, a gente não precisaria só voltar no tempo A gente teria que voltar também no espaço Então imagina que no passado a gente estava no primeiro andar Agora a gente está no 13 Se a gente voltar no tempo só, a gente vai parar no 13º andar Lá não vai ter elevador nenhum E você vai despencar e morrer É por isso que você teria que voltar Tanto no tempo, quanto no espaço Ok? Então é simples assim, é só um vídeo um pouco mais curiosidade Se alguém gostou, compartilhe, dê like e se inscreva, tá? Até a próxima, tchau, tchau